Olá pessoal, olá Zequinhas! Eu sou a Thalita, sua filósofa de plantão, trazendo mais uma mensagem aqui do nosso diário estoico. Sempre com uma citação de algum filósofo estoico e uma mensagem que a gente vai desenvolver junto aos questionamentos dos próprios autores também. Bem, hoje o tema é importantíssimo que é agradeção. A citação é de Sêneca dentro de suas cartas morais. Em todas as coisas deveríamos tentar nos fazer o mais agradecidos possível, pois a gratidão é algo bom para nós. De uma maneira tal que a justiça comumente considerada pertencente a outros não é. A gratidão compensa a si mesma em grande medida. E aí já vem o questionamento, antes mesmo de entrarmos aqui no pensamento dos autores. Como está a nossa gratidão? Como está o sentimento de gratidão? Será que a gente tem mais reclamado do que agradecido? Tá aí ó, exame de consciência do dia. Passar o dia, amarra aí uma fita no seu dedo, no seu pulso. E toda vez que você olhar para ele, você vai pensar o que você está pensando. Você está agradecendo ou você está reclamando? E se você está reclamando, você está reclamando de coisa que você deveria reclamar? Né? Porque assim, às vezes realmente a gente está com um problema chato, que outra pessoa trouxe para a gente. Às vezes a gente está dependendo de alguém, a gente não pode fazer nada. Tem hora que a gente tem umas situações chatas mesmo, normal. Mas passar o dia inteiro reclamando, tudo reclama. Você entendeu? Tipo assim, é... Ah, eu queria um negócio branco, mas só tinha um azul. Sendo que, sei lá, é a mesma coisa. Ah, eu queria que você viesse a 5, você vai vir 5 e meia. Sabe umas coisas assim, às vezes a gente está reclamando de boca cheia, como diz. Entendeu? A gente está reclamando do copo metade cheio. Você vê o copo metade cheio ou metade vazio? Essa é a grande questão. Porque você está lá reclamando que o seu copo está meio vazio, mas ainda tem coisa dentro do seu copo. Metade do copo ainda tem. Você tem o copo, você tem o líquido dentro do copo e esse líquido ainda está preenchendo metade do copo. E isso para tudo, né? Gente, esse é um dos melhores exames de consciência e é uma das maneiras de, inclusive, a gente iniciar o autoconhecimento. Uma das maneiras de a gente iniciar o autoconhecimento é prestar atenção no que a gente está pensando, no que a gente tem falado para a gente mesmo, para os outros. O que é que sai da nossa boca? Sai elogio para as outras pessoas ou só crítica ou só fofoca? Eu tenho reclamado das coisas que não tem? Mas e as coisas que eu tenho? Eu tenho agradecido? E aí vem aqui o parágrafo dos autores. Pense em todas as coisas pelas quais você pode ser grato hoje. Por estar vivo, por viver num tempo em que a paz prevalece, por ter saúde e tempo livre para ler este livro ou ouvir este vídeo. Quer dizer, das pequenas coisas, a pessoa que sorriu para você, a mulher que segurou a porta para você passar, a canção que você aprecia no rádio, o tempo agradável. A gratidão é contagiosa. A que emana é positivamente radiante. Mesmo que hoje fosse seu último dia na Terra, se você soubesse que iria terminar dentro de poucas horas, ainda haveria muito a agradecer? Como sua vida seria melhor se você começasse todos os dias agradecendo? Se deixasse isso persistir da manhã à noite e tocar cada parte da sua vida? Esse é um dos grandes passos para a gente mudar de vida. é olhar a vida sob a perspectiva da prosperidade, da gratidão, da abundância. E, gente, eu não estou falando de dinheiro não, tá? Porque quando falo de prosperidade, só vem essas coisas de ganhar muito dinheiro, de ser rico milionário. Não estou falando sobre isso, tá? Abundância, né? E isso, poxa, você tem tempo de escutar um vídeo no YouTube de 20, 30, 40, 50, às vezes uma hora, né? Você tem um celular, você tem um computador, às vezes você assiste as coisas na sua televisão, você tem internet, tem wi-fi, né? Tudo, você tem um tempo para sentar no seu sofá ou então você tem condição de estar ouvindo esse vídeo fazendo um almocinho legal, uma jantinha gostosa, né? E tudo isso é próspero, tudo isso é prosperidade. Deixa de ser prosperidade quando você começa a reclamar. Você entendeu? Quando você começa só a reclamar das coisas que você não tem. É aquela coisa. Fulana apareceu de cabelo rosa. Dali pra frente, você vai começar a notar um monte de gente também de cabelo rosa. E aí você pensa, nossa, meu Deus, a menina pintou o cabelo, agora todo mundo tá pintando o cabelo também? Mas não, é que você não estava prestando atenção nessa informação de pessoas com cabelo rosa. O seu cérebro, ele não estava focado nessa informação. Era uma informação como tantas outras informações na sua cabeça. Só que em nenhum momento você trouxe essa informação como importante. Então, você não estava reparando nas pessoas de cabelo rosa. A partir do momento que uma pessoa muito próxima a você pinta o cabelo de rosa, aquilo é muito... Tá muito vivo no seu consciente. Tá muito fresco aquela informação de uma pessoa de cabelo rosa. E aí, a partir daquele momento, o símbolo cabelo rosa, como ele tá muito vivo, qualquer cabelo rosa que passar por ele, vai gritar e vai soar um alarme. Você entendeu? Então, a nossa... A gente vai focar naquilo que tá fresco na nossa cabeça. Se a crítica, se a falta tá fresca na nossa cabeça, a gente só vai... A gente vai olhar tudo com um olhar de falta. Né? Eu posso ter aqui um escritório super confortável, super equipado pro meu trabalho, mas eu posso ficar, posso passar o dia inteiro reclamando. Ai, nossa, essa cortina. Ai, não tem um tapete. Nossa, gente, né? E a falta de... E a ingratidão que eu tô tendo com todas as coisas que estão aqui e que me ajudam a trabalhar. E aí, isso entra no que chamam na neurociência de neuroplasticidade. Quanto mais eu começar a agradecer, mais a minha mente vai se lembrar de agradecer, mais a gratidão vai se fixando, né? E aí, o cérebro entende que agradecer é uma matéria importante. Igual quando ele aprendeu, por exemplo, algo que hoje pra você é mecânico. Andar de bicicleta, andar de carro, pedalar, andar, né? A gente não pensa pra andar, a gente não pensa pra fazer certas coisas que hoje são mecânicas. Porque aconteceu a neuroplasticidade. Você foi colocando aquela informação na sua cabeça e você ficou um tempão focada naquela informação. Quando a gente tá aprendendo a dirigir, a gente fica um tempão com hiperfoco em carro, em dirigir, em praticar, na teoria. Aí, como a gente tá com hiperfoco, tudo é relacionado àquilo. A gente precisa ter aquele tempo, a gente é obrigado a ter o tempo de prática, a gente é obrigado a ter o tempo da teoria. Isso, né, vai fixando a informação, o seu cérebro vai entendendo, nossa, a Tari tá trazendo essa informação todo santo dia. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de todo santo dia lembrar ela de fazer isso, eu vou arrumar um espacinho aqui na mente dela, vou organizar uma gavetinha aqui no cérebro dela só pra esse assunto. E aí, eu não preciso ficar dando toda hora as informações pra ela. Ela já vai ter, já vai ser automático. Quando a informação se torna automática, é porque o seu cérebro terminou de organizar essa gavetinha. e agora aquela informação tem um espaço só pra ela, numa área bem inconsciente ali, na verdade é mais inconsciente, né, quando a gente fica, quando a gente fica, algo fica automático, né. Tá ali, tá ali, você não precisa mexer mais, você não precisa fazer mais nada. Num clique, aquilo vem. Você subiu na bicicleta, você já sai pedalando, você levantou, você sai andando. Claro que você tem os movimentos da perna, né, gente. É, então, quando a gente começa, por exemplo, a agradecer o tempo inteiro, o cérebro começa a ver que aquela informação, que aquela prática, que aquele hábito, é muito importante, porque você tá usando aquela informação todo dia, toda hora você tá trazendo aquela informação. então, ele pensa, poxa, ao invés de todo eu ficar trabalhando aqui, igual doido, toda hora trazendo essa informação pra ela, gastando energia, aqui, dando o que ela precisa, eu já vou, então, organizar uma gavetinha pra gratidão. E aí vai ser automático, automaticamente ela vai agradecer, eu não vou precisar trabalhar. É como se o cérebro isso automatizasse, né, é tipo a inteligência, é uma inteligência artificial, né, eu coloquei a informação ali na inteligência artificial, assim que eu precisar acessar, ela vai ser acessada e vai trazer todos os dados que eu preciso. A gratidão, ela é um hábito. E hábito, a gente só... Isso aqui é o chato do hábito, eu entendo que é o chato do hábito, mas aí a gente tem que ser adulto, gente, porque o chato do hábito é, ah, como criar um hábito? Gente, você pode, assim, não tem outra resposta, a não ser se precisa começar, amor. Você precisa, ah, como é que eu crio o hábito de caminhar? Levantando a bunda da cadeira, colocando um tênis e indo caminhar. Né? Não tem, não tem, assim, não tem, né, ou então, tipo assim, você pode contratar alguém pra vir na porta da sua casa e ficar olhando pra você, é... até você pôr o tênis e a pessoa obriga você a ir, né, você pode fazer isso, mas você também pode, ser adulto, né, e levantar e ir. É meio que isso, assim, né, e não ceder ao não ir. Até que a gavetinha do hábito de levantar pôr o tênis e caminhar fica, é criada e fica automático, você não sofre mais, entendeu? O hábito, o que que é o hábito, né, quando a gente cria o hábito, o que que é? É quando a gente para de sofrer, de fazer alguma coisa. Então, ah, eu tenho o hábito de caminhar, então eu não sofro mais, assim, tem dia que eu sofro, né, normal, né, gente, ainda mais exigência física. Mas, né, não sofro mais tanto. Ah, tenho que caminhar, beleza, vamos lá, pôr o tênis, vamos, né, e vamos sair de casa. A gratidão é isso. Nem que a gente tenha que colocar post-it na casa, que a gente tenha que colocar alarme no celular para tocar, né, para toda hora e a gente ir fazendo essa mudança mesmo e a gente faz essa mudança de começar a ver o copo sempre meio cheio, sempre, né, ai, me peguei reclamando que é, que tô sem tênis. Pra, na verdade, tipo assim, eu tô reclamando que eu não tenho um tênis tecnológico, sei lá, pra correr. Ai, porque, nossa, eu tenho um tênis da Ardidas, nossa, porque tem um tênis da Nike, nossa, porque esse tênis que eu tenho é horrível, nossa, ele machuca, eu tenho que pôr esse paradrapo, ai, nossa, esse tênis com os horrorosos, tênis, né, meu Deus, eu pensando assim, do tênis, é capaz do tênis fazer eu virar meu pé, porque eu só tô falando mal do tênis, né, é capaz dele, dele, me dar uma temada na cara em algum momento, eu só reclamo do tênis, né, sendo que foi eu que comprei o tênis. tá, comprei o tênis, vou reclamar do tênis, ou vou agradecer que eu tenho um tênis e que eu posso fazer a minha caminhada, eu posso fazer a minha corrida, pode ser que eu não esteja tão confortável como eu gostaria, mas, eu posso me organizar financeiramente e comprar outro tênis, e até lá agradecer que eu não preciso ficar parada, eu posso continuar fazendo as minhas atividades físicas. Então, a gente muda a perspectiva, os próprios estoicos falam que o problema, quer dizer, as situações, elas são neutras, as questões que a vida nos traz são neutras, a gente que coloca a carga positiva ou negativa, a gente que escolhe a intensidade da carga que a gente quer dar. Aí, outra hora que entra o autoconhecimento e a autoanálise, porque, às vezes, a gente transforma as coisas, a gente tem a tendência de transformar as coisas e deixá-las maiores do que elas são, mais pesadas do que elas são, mais sérias do que elas são, porque, provavelmente, a gente tem umas crenças aí que a gente precisa entender, tem sombra que a gente precisa limpar, tem comportamento que a gente precisa analisar e ser autocrítico, falar, nossa, realmente, não precisava, né? E tudo bem, erramos, seguimos em frente, porque o erro é inerente ao ser humano, sempre vamos errar, mas, a questão é a gente usar o erro para algo positivo, é igual o Lito, do Aviões e Músicas, do canal aqui do YouTube, Aviões e Músicas, eu adoro assistir o canal dele, desde séculos, décadas, que eu não ando de avião mais, mas amo, amo as histórias que ele conta e o que eu acho muito bom, né? O Lito, ele traz muito essa questão da aviação, como a aviação, por que que a aviação é segura, né? Por que que é tão segura a aviação? E se teve tantos acidentes, né? Mas uma coisa interessante que ele fala, um acidente, beleza, pode ser que aconteceu um acidente por uma falha técnica X, porém, depois desse acidente, essa técnica, esse problema, ele vai ser resolvido e nunca mais o avião vai cair por causa disso. Então, ele fala, eu até tava vendo um vídeo dele falando que hoje você pode ficar tranquilo porque o avião não cai no mar, porque teve um acidente em, sei lá, 2015 que o avião caiu no mar e aí eles, enfim, foi uma investigação assim, pesadíssima, entenderam o porquê e foram lá e fazer um monte de coisa pra que aquilo nunca mais acontecesse. Então, pode ser que o caminhão aqui o avião caiu de qualquer outra coisa, mas daquele problema pra cair no mar não vai cair mais. Então, todo o problema, né, por mais que tenha uma tragédia, que muitas vidas sejam, não sejam poupadas, nada, nenhum acidente aéreo foi em vão. Todo acidente aéreo foi minuciosamente estudado e várias técnicas foram desenvolvidas, tecnologias foram desenvolvidas pra que aquilo nunca mais acontecesse. E como a aviação já tem um tempo, né, vai se reduzindo cada vez mais os erros, né, então, a gente vai errar, mas é aquela coisa, aquele erro, poxa, errei, vou fazer a minha reflexão e vou fazer o possível pra que eu cometa outros erros, mas não aquele. Se você tá errando sempre no mesmo lugar, é porque tem alguma coisa, alguma coisa te travando, alguma maneira aí de pensar na vida, alguma crença, alguma sombra, quando a mesma coisa, a mesma situação bate na nossa porta sempre, é porque você não aprendeu o que a vida tá querendo te mostrar. Enquanto você não aprender o que você precisa limpar, o que você precisa entender, o que você precisa pôr pra frente, aquilo vai continuar acontecendo na sua vida. E é muito legal a gente entender que algo está se repetindo, porque se algo está se repetindo, aquilo é uma dica, uma grande dica, né, a vida tá dizendo, olha, explore aqui, né, é tipo a vida falando, ó, tá quente, sabe aquela brincadeira de tá quente, tá frio, que a gente faz com as crianças, onde você esconde uma coisa, e a hora que a criança tá chegando perto do objeto, que ela está próxima de encontrar o objeto, a gente vai falar, nossa, tá quente, tá quente, nossa, tá muito quente, tá pelando, nossa, tá pegando fogo, é tipo isso, entendeu? É a vida falando, amigo, tá quente, brother, tá quente, continua, né, a gente, a gente tende a não olhar praquilo, mais o certo, né, a gente olhar, claro, dentro dos nossos limites, e se você precisar de algum profissional, né, vai atrás de um psicólogo, de um terapeuta, pra que ele pegue na sua mão por um tempinho, né, e aí você vai ver que você nem precisava ter tido tanto medo assim, tá? Bom, escreve aí nos comentários o que que esse vídeo, o que que o recado de hoje te trouxe de insights, se você tem alguma história pra contar a respeito disso, da importância da gratidão, ou o que a ingratidão é capaz de fazer, não deixa de curtir, muito importante, importantíssimo, gente, a coisa mais importante pra você fazer neste canal é curtir o vídeo que você está assistindo, comentar, então, nem se fala, compartilhar com um amigo, tudo isso é de graça, então, não tem desculpa de não fazer, não tem desculpa de você não curtir esse vídeo, porque é de graça, não tem desculpa de você não se inscrever nesse canal, porque ele é de graça, agora, se você tá com os merréis aí sobrando, você pode apoiar financeiramente este canal pelo Apoia-se ou sendo membros, aqui no Seja Membro do YouTube, lá você tem material inédito, tá? Também tem o curso Estoicismo na Prática, onde eu ensino a filosofia estoica e como a gente vai realmente aplicar na vida, e também tem o livro, o e-book de práticas de autoconhecimento com vários, vários exercícios pra você começar essa jornada, se você não quer entrar em nenhuma teoria, se você só quer dar uma mexida aí na sua energia, dar uma limpada aí na sua energia, você pode ir direto no e-book, mas tem que praticar os exercícios certinho, tá bom? É isso, pessoal, qualquer coisa, deixa aí uma pergunta nos comentários. Um grande beijo, tchau!